Tchut, tchut, tchut Tchut Esse vídeo na verdade é mais um desabafo do que qualquer outra coisa Porque a gente viveu uma situação ontem Que não foi legal pra mim Vamos começar do começo Há um tempo atrás, uns amigos Estavam nos visitando Nós estávamos andando pelas ruas de São Paulo Eis que entramos sem querer Numa ruelinha Entrando nessa ruelinha, nos deparamos com uma casa Que foi o que? Tirada de um conto de fadas E colocada no meio de São Paulo A porra da casa ela tem um jardim Com plantas Diferentes Umas das outras, que elas vão subindo Em cima da casa E a casa ela é toda de tijolinho Assim, tipo, antiguinha Sabe? Que não foi feita de tijolinho bonitinho É um tijolinho, tipo um tijolinho assim Esquisitinho, e aí tem uma janelinha Perfeita e uma entradinha assim É uma porra de uma casa de uma fada Uma fada fez uma casa Como que é a casa? É aquela casa. Me apaixonei Pela casa, não teve como não se apaixonar pela casa Todo mundo que olhou, as quatro Eram os quatro As quatro pessoas que olharam pra casa, falaram Estou apaixonado por essa casa Não tinha como não se apaixonar pela casa É a casa mais linda que eu já vi na minha vida Aquela casa, pequena, ela é pequenininha Ela é toda mionzinha Ai meu Deus, que casa Mas continuando Desde que achamos aquela casa De vez em quando eu vou lá ver a casa Sabe? Vou ali só dar uma olhadinha Ai entrei nessa rua sem querer Ai vou lá, ai chego de frente pra casa Olho pra casa, fico um monte de tempo Olhando pra casa, já imagino um monte de coisa ali na casa Imagino os crianças correndo Imagino os cachorros brincando Imagino pegando uma frutinha ali Pendurando um Um balanço ali na árvore na frente da casa Ai! Mas ai eu sigo em frente Porque na verdade eu fico o que? Alimentando um sonho Né? Piscianisticamente Que não necessariamente vai se concretizar E ai eu tenho que seguir com a minha vida Tem que gravar vídeo, tem que fazer coisa Entendeu? Ai eu vou embora daquela casa Ai ontem, eu Caio, Severina, Margot e Peralta Passamos em frente da casa Que eu queria mostrar para a Severina a casa Porque toda pessoa que chega na minha casa eu falo Ah gostou da minha casa? Agora vem aqui rapidinho Vamos ver uma outra casa E ai a gente vai lá conhecer aquela casa Que é a casa mais linda que existe no mundo Niki chegamos lá na frente da casa Estavamos nós e as cachorras As cachorras dando aquela cheirada assim na rua Surge uma mulher na janela Meu coração dispara Aquele era o momento de eu fazer amizade Com a dona daquela casa De repente descolar Um cafezinho Um chá de fim de tarde A gente já fica ali amiga né Ela me chama para eventos na casa dela Joga bridge Joga bridge Começa uma amizade né Daquela boa Aquela amizade que quando eu preciso saber de algum Sabe preciso de um conselho de alguém mais de idade Eu vou lá conheço aquela mulher Mas ai não aconteceu uma amizade Ela abriu a janela porque ela viu Que tinha cachorro ali E ela queria pedir pelo amor de Deus Para a gente não deixar os cachorras cagarem No jardim dela Porque a filha dela aparentemente Tirou sacos e mais sacos De cocô Porque as pessoas passam ali Deixam os cachorros Não tiram cocô Fica o quintal dela cheio de cocô Não é um grande quintal É um mini quintalzinho de fada Então o que que foi? Eu cheguei Ai ela surgiu na janela Ai eu pensei Aí ela já lançou uma reclamação Eu falei tudo bem A gente contorna a reclamação Já faz um elogio E começou a amizade Que foi que eu criei ali Não é uma coisa boa de se criar A expectativa Não tem que criar Mas eu criei a expectativa ali Ai eu falei Minha senhora Você pode ficar despreocupada As minhas cachorras não vão fazer cocô no seu jardim Elas já fizeram cocô lá atrás Eu já catei o cocô E já joguei no lixo Aqui não vai ter cocô no seu jardim E das minhas cachorras não vai ter cocô E mais Eu adoro tanto a sua casa Eu acho linda Toda vez eu passo aqui nessa rua Eu fico horas observando a sua casa De repente eu não devia ter falado isso Pareceu meio stalker né Será que ela sentiu medo? Mas na minha cabeça Eu falei um pouco assim Eu falei tipo Eu fico um tempão olhando aqui sua casa Acho ela linda Acho linda a sua casa Acho que é a casa mais linda de São Paulo Sua casa é a melhor casa que eu já vi na minha vida Parabéns pela sua casa E aí tipo foi um pouco assustadora esse depoimento que eu fiz pra ela né Aí ela me respondeu o que? Ah legal Mas escuta aqui Você não deixa seus cachorros fazendo cocô aqui na minha casa não Porque realmente é muito chato quando fazem cocô aqui E eu tenho que ficar catando cocô dos outros Eu não queria Ela fez o que? Ela cagou para o meu depoimento Para o meu pedido de amizade Para o meu elogio Ela não falou nem muito obrigada Ela falou Ah legal Mas então você não deixa o cachorro fazer cocô não? Eu saí de lá arrasada Arrasada Caio, Caio Eu olhei para Caio Ele estava rindo Porque ele viu Que eu me esforcei Para elogiar aquela mulher E ela cagou em mim O cocô que ela não queria no jardim dela Ela depositou na minha cabeça Eu ri de desespero Eu não vi Eu olhei para você Eu vi que você estava rindo E eu ri assim de O que mais eu posso fazer? Eu não tenho mais nada para fazer aqui Esse sonho acabou Eu tenho que ir em busca de novos sonhos A gente não vai ser mais amiga Eu não vou tomar um vinho com ela Né? Eu queria tomar um vinho com ela Eu queria tomar um chá com ela Tarde Eu queria de repente ir lá só ler um livro Fazer um clube de leitura com elas Então assim Eu sofri ali E tudo bem sofrer As vezes a gente sofre Mas eu sofri principalmente Porque eu criei uma expectativa que não era real E aí quando a minha expectativa foi frustrada De forma agressiva Por aquela senhora Agressiva não Foi agressiva Ela cagou para mim Foi seca Eu nunca fui tão rejeitada Nem na minha adolescência Eu sofri aquele tipo de rejeição E olha que eu fui rejeitada na minha adolescência Então Família Jout Jout Vamos aprender isso logo Vamos aprender isso rápido Vamos aprender isso para ontem As pessoas não estão aí para cumprir com as suas expectativas Tá? Aprende isso logo Para ser menos sofrido Então vamos cuidar dessa voz agora Vamos cuidar dessa voz agora Vou ter que ficar sem falar Eu vou fazer um discurso Hoje à noite Ou é melhor Ontem Para esse vídeo Ontem Eu fiz o discurso Eu arrasei A gente vai ter que ficar sem falar E eu vou fazer um discurso 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 Ah! E aí teve um momento também Que quando ela estava falando No Farcocô Na minha coisa Pulou um gato Na janela dela Tipo de dentro da casa Saiu um gato da janela Eu falei Ai um gato! Ela é uma gata Ai eu só me ferrei nessa jogada Não, sério Eu sonhava Eu pensei Em deixar uma carta Debaixo da porta Falar Oi Vamos tomar um chá Ai isso é demais Ai eu não sei Isso é demais Eu queria tanto Não, eu ia deixar Antes dessa interação Não, sim Do tipo Toma meu telefone Qualquer dia desse Me liga que eu vou aí A gente me liga pro junto Quem vai ligar? Não importa Ai nos meus sonhos Daria super certo Por que que tudo que eu sonho Na realidade não funciona De verdade? Esse é o problema de ser pisciano É esse o problema de ser pisciano Julio, esse é o problema de ser ser humano Não sou palhaçada de ser pisciano não Caio fala como se ele não justificasse As ações dele com o signo dele